Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Havendo o quórum regimental, declaro aberto, presente os deputados Camilo Martins, Antídio, substituindo Volnei Weber, deputada Ana Campagnolo, deputado Fabiano da Luz, deputado Pepe Colasso, deputado Márcio Machados e deputado Tiago Zilli. Trata-se de uma devolução de vista ao PL 303-2024, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que concede o título cidadão catarinense a Carlos Roberto Lupe. O voto precedente é pela aprovação da matéria, qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que aprovam, permaneça como se conta, está aprovado junto à CCJ o PL 303-2024. Não havendo mais nada a deliberar, encerra a presença de sessão extraordinária, convocando a próxima reunião ordinária para a próxima terça-feira, horagem regimental. Estão encerrados os trabalhos e agradecer ao deputado Fabiano pelos trabalhos prestados junto à CCJ. Estão encerrados os trabalhos e agradecer ao deputado Rodrigo Minotto.